Foram quatro dias de evento, de 23 a 26 de outubro. Nessa sexta-feira, ocorreu o encerramento das atividades do 17º Encontro Municipal do Programa Nacional de Incentivo à Leitura, o Proler, e do 9º Salão do Livro de Caxias, que homenageou o caxiense Salgado Maranhão. No auditório Leôncio Magno, Hídria Santos, professora de língua portuguesa, apresentou a relação entre história e literatura na obra Lucila, do escritor do romantismo José de Alencar. A literatura romântica se preocupa mais em trazer um tom moralista, ou seja, nas leituras românticas a gente vai encontrar indicações de como se adequar na sociedade da época, principalmente do século XIX, em como é que as pessoas, principalmente as mulheres, deviam se submeter aos homens. Traz questões também do preconceito, do machismo, que ainda hoje também é bastante recorrente na nossa sociedade. Já no hall de entrada do Sesc Uema, dentre os escritores apresentados pelos estudantes nos banners, estava Homero e suas obras Ilíada e Odisseia. Juliana Costa, estudante do 1º período do curso de Letras, apresentou as aventuras de Aquiles, um semideus que está na obra Ilíada. Aquiles, porque ele era um semideus, retratado na obra, sanguinário. O intuito dele era só ter glória, nome. Para ele não importava mais do que ter glória, nome. Em outro trabalho apresentado por José Alma Matos, que falou sobre outra obra de Homero, Odisseia, o mesmo Aquiles aparece, mas aqui ele é menos guerreiro e demonstra suas fragilidades. A gente achou muito interessante, no caso do personagem, a mudança do personagem ao decorrer dessa passagem, porque ele é um herói destemido. Ele não era um deus, não era um semideus. Ele era um herói comum. Em um dos laboratórios do Sesc Uema, alunos e professores ainda apresentaram comunicações orais. Para a organização do evento, a proposta do encontro, com exposições, palestras, minicursos, documentários, mesas redondas e lançamentos de livros, conseguiu atingir seus objetivos. Então nós estamos bastante satisfeitas pelo que o público que compareceu ao 17º Simpósio de Encontro Municipal do Prolé e ao 9º Salão do Livro, o que eles vivenciaram foi de alta qualidade as palestras e tudo. Então o nível de satisfação foi muito elevado.